A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que reajusta em 5,45% os valores das quatro faixas do salário mínimo regional. Os valores são retroativos a 1º de janeiro e variam de R$ 1.281,00 na primeira faixa salarial a R$ 1.467,00 na quarta faixa, dependendo da atividade profissional do trabalhador. O salário mínimo regional de Santa Catarina foi criado em 2009 e segue a tradição de ter o valor acertado por meio de negociação entre empregadores e trabalhadores catarinenses. Antes de ir a plenário, o projeto ainda deve passar pelas comissões de finanças e de trabalho, administração e serviço público. O relator da matéria na CCJ foi o deputado José Milton Schaeffer. É um projeto que foi amplamente debatido entre federações de trabalhadores e federações de empregadores. O governo do estado chancela, representa um crescimento no salário mínimo na faixa de 5,45% e nós temos um dos pisos salariais melhores do Brasil aqui em Santa Catarina, mostrando aí também o talento, a competência do nosso trabalhador e a capacidade gerencial do nosso empresariado. Ele representa um ganho e mais recursos também que vão estar girando no mercado catarinense. Na mesma reunião, os deputados aprovaram vários outros projetos, entre eles o que proíbe instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil de efetuar crédito na conta de beneficiários do INSS, sem contrato ou consentimento deles a título de empréstimo consignado. Outro projeto aprovado passa a permitir que os bombeiros voluntários possam atuar não só nas emergências, mas também em programas de prevenção. Também foi aprovado um projeto que isenta imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade social do pagamento de taxas de tradução juramentada, obrigatórias para documentos no território catarinense. Os deputados aprovaram ainda projeto da deputada Paulinha, que impede a discriminação na seleção de doadores de sangue. A intenção é evitar a proibição a homens homossexuais com vida sexual ativa de fazer doação de sangue, atribuindo a esse público a possibilidade de contágio por doenças sexualmente transmissíveis. Legenda Adriana Zanotto